Aprenda e vivencie os princípios bíblicos no programa Examinando as Escrituras. Eu quero agradecer a sua audiência com vocês, debatendo muitos temas, debatendo assuntos bíblicos e examinando as Escrituras. A apresentação, Pastor Robson Wander. O tema de hoje é um tema muito relevante para a vida cristã. Programa Examinando as Escrituras. Olá, começa agora mais um RBC Notícias. Nessa edição você confere. Aumenta casos de dengue em Taubaté. O projeto Ficha Limpa pode ser votado nesta terça-feira. E Toyota inicia recall da Corolla no Brasil. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Música Taubaté registrou aumento no número de casos de dengue, conforme informações obtidas através da assessoria da Prefeitura local. No total, já foram notificadas 2.941 pessoas com suspeita da doença e confirmados 983 casos. Sendo dentro dessa quantia, 953 autóctones contraídos na própria cidade e 30 casos importados. Em relação aos pontos onde mais ocorreram as transmissões de dengue, são os bairros Mourisco, Areão, Parque Santo Antônio, Parque Sabará e o bairro Vila Aparecida. Servidores realizam festas do Dia do Trabalhador em Bina Monhangaba. Acompanhe a matéria. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais realizou o seu tradicional almoço de 1º de maio. Conversa agora com o ex-presidente da Câmara Municipal de Bina Monhangaba, Hinaldo, que está aqui também prestigiando, Hinaldo. Não perde aí o vínculo, o vínculo público, não perde jamais, não é isso, Hinaldo? A todos os funcionários públicos municipais, quero cumprimentar, parabenizar pelo dia, que é o dia do trabalho e nada melhor do que a gente está aí para cumprimentar. Não podemos perder o vínculo com a população, em especial com os funcionários públicos. Eu posso falar, eu tenho orgulho em dizer que nós fomos fundador do sindicato, eu fui um juntamente com o Daniel, um dos primeiros fundadores do sindicato, e temos orgulho em saber que o sindicato, mais um ano de comemoração, né? De fato, eu quero deixar um abraço bem apertado ao Daniel Ramos, um companheiro nosso, que conheci já há longa data, venho tendo o seu trabalho, e estou aqui para a gente, o sonho que eu tenho há muito tempo, é unir as unidades, para a gente estar sempre unido em prol ao trabalhador, porque quanto mais união a gente ter, mais força nós vamos ter, para que essas pessoas possam atingir aí o objetivo, que é melhoria do salário, melhoria do local de trabalho, menos acidente, melhoria do salário, então é isso, a gente precisa ter essa união. Nós, todo ano a gente está aqui falando, recebemos um convite do Daniel, e sempre a gente vem prestigiar os servidores, e vamos aproveitar agora, torcer que o prefeito, né, dê um bom aumento no funcionário público municipal. Converso agora com o ex-prefeito de Pindamonhegaba, o doutor João Bosco Nogueira, que também veio prestigiar esse evento, hoje esse tradicional almoço dos servidores públicos municipais, no dia do trabalho, João. Acolhendo um gentil convite do meu amigo Daniel, estou aqui participando dessa festa da laboriosa classe dos trabalhadores, e especialmente dos trabalhadores municipais, com quem eu tive a satisfação de conviver de perto de 40 anos. A você, trabalhador, que representa a locomotiva do país, o dínamo do país, nesse dia que celebramos essa data tão gloriosa, os meus cumprimentos, e o orgulho de pertencer e ser amigo de vocês. Muito obrigado. Vou conversar aqui com o Marcos, que é um servidor público, também trabalha na prefeitura municipal. Qual a sua função lá, Marcos? Sou guarda municipal. Há quanto tempo na prefeitura? Fazer quatro anos. Quatro anos. Correto. Vem sempre aqui no almoço, tradicional almoço, ou primeiro ano? Primeiro ano, eu tenho a oportunidade de trazer a família aí, né? Para confraternizar com os companheiros aí. Uma satisfação, nós estamos aqui no dia primeiro, dia do trabalho, dando um abraço nesses servidores que lutam de sol a sol, e eles que construíram essa cidade. Foram eles, durante todos esses anos, eles que fizeram Pina Manha Gava. Converso agora com o doutor Damásio, ele que é presidente da federação dos funcionários públicos municipais do estado de São Paulo. Muita satisfação, aqui está prestigiando novamente a cidade de Pina Manha Gava, região, especialmente aos servidores públicos aqui da cidade da base do Danielzinho. E como representante da federação, vou deixar aqui uma mensagem do dia do trabalhador, de que a forma mais gratificante que a gente tem, e receber como homenagem, é saber que a entidade dele está fazendo por merecer. Obrigado a vocês aqui da RBC Internacional, pelo apoio que está dando não só à federação, mas e sim ao servidor público. Daniel Ramos, o responsável por essa festa hoje aqui, tradicional festa, o almoço dos servidores públicos municipais, ele que é o presidente do sindicato. Daniel, que festa bonita hoje aqui. Graças a Deus, Silvinho. Eu fico contente de vocês estarem aqui com a gente, estarem vendo esse movimento aí, o servidor está unido, certo? Eu tenho primeiro a agradecer a Deus, até Deus ajudou que não choveu, e está uma festa muito bonita. Ó, se não fossem vocês aqui, Silvinho, essa festa talvez não saia do jeito que a gente queria, mas vocês aqui, junto, presente, mostrando essa beleza, a gente fica muito contente, muito contente porque é o seguinte, são pessoas, servidores sindicalizados, pessoas que realmente sabem o que querem, sabem o que querem. Então é gostoso a gente estar no meio dessas pessoas que têm um objetivo e querem alcançar o objetivo. A Biblioteca do Bosque, em Pina Uiangaba, passa a contar com o Projeto Pingo de Luz, uma iniciativa que realiza a contação de histórias a crianças na ala pediátrica da Santa Casa de Misericórdia do município. O objetivo é levar entretenimento aos pacientes. Segundo a coordenadora das bibliotecas, Carmen Lídia Pamplin Rodrigues, a ação mostra que é possível sonhar, além de incentivar a literatura e a leitura, o que é suma importância para o crescimento e aprendizado da criança. As visitas serão feitas sempre às quartas-feiras, das duas às cinco horas da tarde. Em instantes você confere, Pinda realiza o programa Descomplicando a Matemática para melhorar o ensino nas escolas municipais. Fique com imagens de Jacarei. Descomplicando a Matemática Descomplicando a Matemática Obrigado.